Bom dia! Eu vou trazer algumas informações muito importantes a partir de hoje, falando muito sobre a saúde dos idosos. A minha preocupação é porque tem me procurado muito no consultório, tanto senhores como senhoras com problemas importantes do aparelho digestivo, com vesícula bem complicada, alterações no fígado importantes, já sinais de cirrose, dificuldade de evacuar, problemas de hemorroidas, problemas de prolapso retal, câncer de intestino. Então o foco a partir de hoje vai ser voltado para a saúde do idoso. A intenção é que vocês possam orientar os avós, os pais de vocês, na prevenção de doenças graves. E principalmente, alguns deles precisam realizar cirurgias, então a gente precisa ter um controle muito correto da situação, uma boa avaliação do coração, do pulmão, para tentar deixar ele o mais adequado possível para passar por um procedimento cirúrgico. Então a partir de hoje eu vou estar tendo um foco especial com a saúde dos idosos. Vou continuar com os outros posts falando também sobre outras doenças, mas eu quero que vocês tenham muita atenção para que a gente possa estar ajudando, prevenindo problemas nos pacientes acima dos 50, 55 anos.